A CPMI está esquentando, nós já estávamos preparando para fazer o relatório, indiciar o Bolsonaro, mas nós vamos indiciar ele com mais força agora, porque o bicho está pegando. Aquele Wellington Macedo que foi lá, só contar um negócio para vocês, no final das contas ele ficou tão isolado, porque os bolsonaristas não quiseram defendê-lo ali. Ele chamou todo mundo lá, dos deputados e tal, no vídeo que eu apresentei, de traidores. Chorou que estava sendo abandonado, a Elisiane Gama, senadora, relatora, ofereceu uma delação premiada para ele, consultou o advogado e topou. Então, os fantasmas de Bolsonaro estão aparecendo. Ele fechou, deputado? Está fechado isso? Está fechando, está fechando. Diz que topa o advogado, está esperando os últimos documentos, senão nós vamos mediar uma delação premiada. Então, dois fantasmas aí com o Bolsonaro. O Wellington, que adorava ele, era o bicho dele, quis até botar uma bomba para poder incentivar que houvesse um estupim golpista e, a partir daí, as Forças Armadas entrassem, era isso que ele queria. E também o Mauro Cid. Então, são dois personagens e duas delações importantes. O Mauro Cid conhece tudo o Bolsonaro e o Elton Macedo conhece de quem financiou e como é que se deu o acampamento, como é que se uniam os golpistas dentro daquele acampamento. Ele tem muito a contar. Vai ser uma delação importante. Agora, além disso, vem agora os generais, que é o que estava faltando na CPMI. Todo mundo cobrando generais, vamos, o general não vai. Nós, agora, entramos na fase de escutar os generais mais de cima, principalmente depois da delação do Mauro Cid. Então, veja bem, semana que vem vai o general Heleno. Na outra semana vai o Braga Neto. Nós estamos deixando o Braga Neto um pouquinho para lá, porque tem muita coisa aparecendo dele. Além daquelas denúncias de corrupção no Rio de Janeiro, também do golpe tem muita coisa acontecendo com o Braga Neto. E nós ainda vamos ter que ouvir da turma lá de cima, o almirante Garnier, que é o que disse que estava com as tropas prontas para dar o golpe da reunião com o Mauro Cid. O Mauro Cid conta que o Bolsonaro estava lá com uma minuta do golpe feita pelo Felipe Martins, que era assessor do Bolsonaro e fascista, racista. Aquele que fez gesto de supremacista branco no Senado. E já esse aí mesmo. E ele já foi condenado por racismo. Esse que estava com a minuta do golpe. Imagina que achamos nós que é a mesma minuta que estava na casa do Anderson Torres, que é o outro que está encrencado. E aí o almirante Garnier diz que estava com as tropas prontas para dar o golpe. Então, esse terá que ser ouvido. E tem ainda o Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante, o comandante, desculpe, o ministro da defesa do Bolsonaro. Que esses também dizem que junto com o general Heleno, Braga Neto, articulavam para aquilo que Bolsonaro queria, que era o golpe. E nós vamos ter que ouvir, na minha opinião, viu, Chico e Gabi, vamos ter que ouvir o Bolsonaro. Eu acho que já está na hora de aprovar um requerimento para que o Bolsonaro vá lá. Porque nós já temos elementos suficientes para mostrar ao povo brasileiro, cara a cara com ele, que ele também foi um dos que, busco aliás, foi o principal artífice desse golpe.